Você tem alguma crença com relação a merecimento? Você pensa, puxa, acho que eu não merecia que isso acontecesse comigo. Ou então, ah, eu acho que eu mereço sofrer porque... Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, acho que eu atirei pedra na cruz, porque não é possível que eu estou passando. A gente tem muito essa história de mereço, não mereço. E muitas crenças relacionadas a isso sem a gente nem perceber. Então, no vídeo de hoje, da série Quebrando Suas Crenças, vamos comigo pensar um pouquinho como é que a gente quebra crenças de merecimento. O que é que a gente quebra crenças de merecimento. Gente, talvez o vídeo de hoje seja um pouquinho polêmico, porque eu vou falar de um conceito que muita gente acredita, e eu mesma já acreditei durante muitos anos da minha vida, que é o conceito de karma. E se você não sabe o que é isso, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui rápida. Karma é um conceito da tradição da Índia, que significa a lei de causa e efeito. É muito simples de entender. Você dá um soco na parede e a sua mão dói, porque você imprime uma força contra algo e essa força reage contra você. Então, karma é simplesmente a lei de ação e reação. E que é muito coerente. Você conta uma mentira. Eventualmente, essa mentira vem à tona e as pessoas descobrem. Você faz uma compra com um valor mais alto do que você consegue pagar naquele momento. Alguém vai vir te cobrar. Então, sim, existe na vida a ação e a reação a tudo que você faz. Mas quando a gente pensa na palavra karma, ela vem muitas vezes imbuída de um peso muito forte, né? E muitas pessoas acreditam que estão passando por sofrimentos, por dificuldades, por uma série de coisas, por conta dessa lei chamada karma. Eu acredito simultaneamente em duas coisas. Que a gente vive na dualidade, né? A gente vive na multiplicidade, entendendo que eu sou diferente de você, que eu sou diferente da Emi, e que tudo é diferente de tudo. E que nos relacionamos nas nossas diferenças. Simultaneamente, nós somos todos um. Parte da unidade. Não parte. A unidade em si. Nós somos simultaneamente a unidade e a multiplicidade. Então, quando a gente está na multiplicidade, sim, entendemos a causa e o efeito. Mas quando a gente entra nesse efeito com relação a merecimento, com relação a estarmos vivendo um castigo por algo que a gente fez, isso, para mim, já não existe mais. Eu tenho três filhas. E já parei para pensar se eu consigo amar uma filha mais do que a outra. E não. Eu as amo de fato, igualmente. e elas são belas nas suas diferenças. Então, eu penso, se eu que sou humana, quando olho para as minhas filhas, não consigo amá-las de forma diferente, mesmo que uma tenha aprontado alguma, que tenha feito algo fora das leis da família. Mesmo assim, eu as amo da mesma forma e incondicionalmente. E se eu que sou humana sou assim, eu penso, e essa força que é a unidade e que está à nossa volta e rege todos nós, será que essa força pode ser menos amorosa do que eu? Será que essa força quer me castigar ou castigar você porque você saiu fora de alguma lei? Eu penso que somos todos crianças, todos inocentes. Não há ninguém mais ou menos culpado do que o outro. E todos nós merecemos. Amor, abundância, felicidade, oportunidade de viver as experiências que queremos viver. Tudo isso. Então, eu olho para mim com minhas filhas e eu desejo dar para elas tudo o que eu posso e mais além. E oferecer para elas todas as oportunidades de viver as experiências que elas querem ter. Com conforto, com alegria, com amor, com tudo isso. E isso sou eu com minhas filhas. Você também, com as pessoas que você ama, com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. Você também é assim como eu porque eu sei. Então, se nós, seres humanos, não temos isso de tirar, de fazer sofrer as pessoas que a gente ama, os nossos filhos, imagine o Pai Celestial, vamos chamar assim. Será que o Pai Celestial ama um filho menos do que o outro? e castiga um mais do que o outro porque aquele ali fez algo que não devia fazer? Eu não acredito nessa história de merecimento, mais ou menos. Eu não acredito que a lei de causa e efeito seja uma lei cósmica que nos oprima. Não. Todos nós somos merecedores de tudo o que é bom e o universo é sempre em todas as medidas bom, belo, justo e a seu favor. Se existe em nós alguma crença de merecimento ou não merecimento, ela vem do sistema de domesticação que eu expliquei lá no primeiro vídeo da série. A gente domestica os filhos, a gente domestica os animais, nós fomos domesticados de acordo a merecimento ou não merecimento, recompensa e castigo. E com o tempo a gente acredita que essa é uma lei cósmica e universal, mas ela não é. Então vamos pegar todas as crenças de merecimento para o bem ou para o mal, eu mereço porque eu sou legal ou eu não mereço, todas elas e por um instante feche os seus olhos e pergunte-se quem eu sou na minha vida sem acreditar nisso. Imagine que a sua mente seja incapaz de pensar eu não mereço, incapaz de pensar eu estou passando por isso porque é uma consequência de algo ruim que eu tenha feito. incapaz e você está na vida inocente como uma criança, inocente como a Amy aqui, só vivendo. Não há recompensa e castigo, não há falta de merecimento em parte alguma. Eu posso o que eu quiser porque eu sou livre. só por um instante então feche seus olhos agora e pense não há karma não há castigo não há nenhuma história de merecimento a minha mente não consegue produzir nenhum pensamento a esse respeito e agora só agora eu sou livre. e mereço tudo. Como você se sente nesse instante pensando assim? Como você sente o seu coração nesse momento? Você sente uma certa abertura? Você respira mais profundamente? Pois é. Então, todos os dias nem que seja por um instante dedique uns minutos a isso e a sua vida vai ser apenas facilidade alegria glória merecimento. se você curtiu o que eu compartilhei com você até agora deixa um gostei para mim deixa um comentário aqui no vídeo se você ainda não é assinante do canal Ser Felicidade assine o nosso canal e acione o sininho de notificação para você saber sempre que eu lançar um novo vídeo um beijinho um beijinho no canal e se inscrever